E eu separei um negócio que até queria a tua opinião. Olha só, Emilinho, que interessantíssimo. Eu adoro esse tipo de assunto. Luquinha, coloca na tela. Coloca na tela a primeira imagem. O Omelete, você sabe que o Omelete é um portal gigantesco de crítica. Tô louco pra assistir esse filme. Esse filme, olha como é que eles falam desse filme, tá? É um épico, exaustivo, convencional. As palavras você vai adorar. Você vai adorar as palavras. E aí o que acontece? Ele fala que é sonolento, que é ruim. Aí eu falei, pô, vou assistir esse filme. E aí é um filme muito másculo. Fala, másculo ali, dos vikings, o cara turrão, besta-fera. E aí você começa a falar, pô, mas peraí, né? Você tá fazendo uma crítica do filme ou... Dos personagens. Aí vai estrear o Top Gun. Coloca na tela a crítica. Top Gun é a celebração masculina que Matrix não foi. Aí você fala... Vai ser bom. Exatamente. Você fala, bicho... Vai ser ótimo. Vai ser bom o filme. Vou ver amanhã, dia 25. Não, já tenho certeza que é bom. Matrix é um lixo. Ou seja, a gente tá discutindo sobre o comercial. A gente tá em filme, cultura pop, política. Cara, isso tá completamente dominado. Completamente. Não, tem uma história muito boa que é da Raquel de Queiroz. Em 1930 e poucos, não me lembro o quanto, a Raquel de Queiroz, ela entrou no Partido Comunista. E ela já tinha publicado o primeiro livro dela, o 15 e tal. Ela já era meio famosa, assim, tinha chegado no Rio de Janeiro. E daí os caras ficaram sabendo que ela ia fazer o segundo livro. E daí ela falava, antes de você lançar, a gente queria dar uma olhada. E daí ela, tá bom. Daí deu lá pros comunistas lerem. E eles fizeram uma reunião com ela e falaram assim, ó, tá errado, teu livro tá ruim. Porque a prostituta, que é uma proletária, ela é má. Então não dá. A prostituta tem que ser do bem. E já a mina riquinha, ela tem que ser má, porque ela é rica. E daí, entendeu? Eles estavam querendo instrumentalizar. Novela da Globo. E daí ela olhou aquilo, pegou o livro e falou, tchau. E foi embora nunca mais que saber de comunismo, entendeu? E hoje parece que aquela visão instrumental da arte, que ela sempre tem que evangelizar, ser carola, conforme os valores do século XXI, ela predominou, assim, né, cara? Todo lugar é isso, assim, né? Então é... E daí quando não tem isso, quando ela não é educativa, o omelete reclama, é. Pô, inacreditável isso, cara. É, mas... Eu aceito, o mundo tá mudando, velho. Não, 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 não. Mas, eita, pô, tem que aceitar, velho. Não, mas assim, não é questão... Você quer ver a crítica, então? Não, não foi uma bosta, Matrix. Não, mas o que acontece? Como é a resposta? Como é a resposta? Não vejo filme que nem Matrix era ruim? Eu não vi. Tudo bem. Marvel Comics é bom? Nós vamos na estreia. Tá bom. Mas a resposta tá ali. Vocês não gostaram da propaganda do Polo? Não compre o Polo. Olha, é simples. Exato, exatamente. E outra coisa... É fácil ganhar discussão, velho. E outra coisa, o Polo... Deixa eu reclamar, eu posso reclamar, pô. Exatamente, eu paguei o ingresso. Não, 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 não. Eu paguei o ingresso, eu paguei o ingresso, eu paguei a pipoca, que é mais cara do que o ingresso. Eu tenho direito. Eu também pago os streamers, eu tenho direito. O que incomoda, mas o que me incomoda disso aí, eu não sou censurador nem nada. Pode fazer o que quiser. Eu sou a favor do boicote, se quiser boicotar, boicote. Eu não vou boicotar nada. Mas o negócio é o seguinte, Delari. É o cara que não fala. Ele não fala o que que é, entendeu? Ele fala, não, porque ele vai usando palavrinha... Não é a opinião dele. Não, não é a opinião dele. Não, não é a opinião dele. Não, não é a opinião dele. Tem lá o Peter Jordan, tem mais gente que fala de filme. Não, não, não. Não é a opinião. Ele tá tentando embutir ali uma visão política que... Se o filme não faz a visão política do cara, ele critica não pela obra, mas é pela politicagem. Vai reclamar com o belete. Então, mas eu tô reclamando aqui. Tem espaço aqui pra reclamar. Vai ver outro, pô. Mas é isso. O cara não fala, não. Ele usa todas as palavrinhas bonitas que o Narlok fala, tipo... Empatia. É uma masculinidade exagerada e uma... E eles chegam a falar, não, porque a mulher não teve um papel digno nesse filme. Pô, é o cara que entendeu. O nome do filme é Homem do Norte. Homem do Norte. É, não é a mulher do Norte. Não é a mãe do Norte. Mas é essa pauta que os caras tão querendo... Aí você causa uma certa normalidade. E você fica num papel absurdo de reclamar. Porque se você aponta isso aí... Ah, você não gosta de mulher. Você fica moralista também. Não, não é moralista. Não é moralista. Não é moralista. Não é moralista. Chega uma hora que não vende, meu amor. Não é moralista. Eu sei. A voz da razão aqui, né? Não é cagarrega, não. Não é cagarrega. Muito, dois cagarregos. Eu quero ouvir o que o Leandro acha disso. É que eu entendo o que ela tá falando. Peraí, você fica acordando a gente, os caras ficam putos. Na hora que a gente tá conversando, o Emílio vai lá e joga um balde de água fria, velho. Isso é chato. Eu acho que o Delari, ele só tá discordando só pra melhorar o programa. É isso. Ele vê o que faz, ele pega e acaba. Não, mas não é questão de ser moralista nem nada. É moralista sim. Não é moralista. É você apontar uma obra cinematográfica que tem um viés político. Pronto. E que os caras não apontam. O cara que concorda, fala, não, isso aqui é maravilhoso. Eu concordo só pra turminha dele, velho. Não, mas exatamente. Mas o cara, eu discordo. Eu discordo de qualquer ideologia política dentro de uma obra. É isso que eu discordo. Qualquer uma. Mesmo o Capitão América, o Superman bissexual. E se o Capitão América pegar o escudo, Deus acima de tudo. Eu também não discordo, não. Não discordo, eu acho uma merda. Depende, depende se for bem construído ou não. Por exemplo... Sim, tem isso. Por exemplo, os filmes lá do Clint Whistler. Cara, os filmes... Maravilhosos. É de direita. Você olha assim, a ideia de, cara, indivíduo, esforço individual e tal. Pô, vários deles. Gran Torino. É, o Gran Torino. Tá no cerne o negócio, assim. Uma ideia de... Pra mim, uma coisa assim, pra saber se você é de direita ou esquerda. Uma vez eu vi isso na Veja, achei interessante. Na Veja do Sua ao tempo, sabe? Que é assim, ó. Imagina que você vê num dia uma mulher, tá meio chovendo, a mulher tá andando pro ponto de ônibus com a sacola com a filha no colo. E daí você vê isso, você fala, putz, que mundo injusto, tá vendo? Olha só a mulher aí com a sacola e tal. Ou também você pode ver, pô, olha só que bom exemplo ela tá dando pra filha dela. Sabe? Ela tá ali se esforçando, ajudando a filha e ainda vai lembrar disso como um grande momento. Então, uma interpretação um pouco mais... Você pode ter as duas ao mesmo tempo. Mas uma é mais à direita e outra é mais à esquerda, né? E os filmes do Clint Eastwood são exatamente isso, né? A ideia do esforço, vencer a diversidade e tal. E... Daí é bem construído, entendeu? Mas, pô, uma vez eu fui ver Angry Birds 2 com meu filho, quando meu filho era menor. E daí lá no meio do filme, assim, tem... Tem um passarinho que fala, uma menina que fala, então, eu quero ser engenheira. Cara, que insuportável. Sabe essas alfinetadas de proselitismo, assim, né? É, porque você sente quando é falso o negócio, quando o negócio é pra... Angry Birds não é de verdade, Alba. É pra... Não, eu sei, mas o Superman não é de verdade e o cara perdeu emprego no vôlei, pô. Essas discussões que acontecem. O cara é cancelado por conta disso. Mas, Alba, foi cancelado e se deu bem, vai. Na verdade, eu acho... Se deu bem, vai virar deputado. Mas, caba lá. Eu acho que o Narlok, eu quero saber o que você acha disso. Isso daí, na verdade, é uma espécie de porta de entrada pra outras pautas serem votadas, dominarem o contexto social, dominarem o contexto econômico e submeterem as pessoas a essas novas tendências também. Porque é isso que a gente tá falando. Não é só o gibi. É aprovar a mudança da língua portuguesa na sala de aula e corromper dentro da sala de aula uma visão... Não é de estética, é de um português escorreito, da norma culta. Você não acha que isso daí contribui de maneira negativa pra isso? Cara, eu vi que você falou de uma coisa parecida hoje sobre ambientalismo, né, no pânico. E acho que não, sabe? Eu não sei se tem essa... Essa... Como fala? Essa estratégia, assim, de longo prazo, entendeu? O gurizão ali que tá, o grito de 22 anos, que deve estar escrevendo a crítica do Omelete, ele tá querendo ali, no efeito imediato, pros amigos ele gostarem. Ele deve ter lido dois livros na vida, acabado de colorir só o primeiro, entendeu? E daí ele tá ali pegando as ideias que ele conhece e, sabe, não tá tanto pensando em estratégias de intervenção, sei lá. Mas isso, eu não digo que é uma autoridade suprema pensando nos rumos da sociedade, mas mais uma espécie de caminho que acaba sendo até meio natural, sabe? É que nem... Isso daí, eu digo porque são tendências. Nos Estados Unidos, recentemente agora, foi repercutido na Fox News ontem, uma criança na sala de aula, a oitava série do Fundamental, ela tá sendo... A mãe recebeu uma notificação da polícia falando sobre assédio sexual, porque ela chamou o garoto que queria ser chamado do pronome they de him ou her, entendeu? Ele usou ele ou ela quando ele queria elo, entendeu? E isso tá acontecendo nos Estados Unidos, parece coisa de ficção. Tá acontecendo. Mas tá acontecendo é um caso ou outro. É um caso ou outro. Não, Jordan Peterson... Não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar. No condado de Toronto, Jordan Peterson no Canadá, na universidade, ele teve problema com o reitor da universidade. É igual esse negócio do polo. Isso há cinco anos. Esse negócio do polo, do carro, do polo. É a gente que tá discutindo. Você acha que isso chega no Uber aqui, no Uber? Na perifa? Não chega, filho, não chega. Não, é o que o Uber falou isso. Aí fica a gente discutindo. Mas o...